Tô brotando a treta novinha, pega a visão De puta mania, vou chegar boladão Menos de um minuto, vou te levar ao céu Vou te dar do papo, não fazão Vadao, 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 vadao Primeiro tu é bola, depois se encarar o céu Vadao, 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 vadao Primeiro tu é bola, depois se encarar o céu Tô te esperando, vem pra base da princesa Se representar, vai vir a minha realeza A sua posição, agora é contigo A trezentos por hora, vem acabar 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 Vou brotar na treta novinha, pega a visão De puta mania, vou chegar boladão Menos de um minuto, vou te levar ao céu E ae, t-a-t-t-o, vadao, 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 vadao Primeiro tu é bola, depois se encarar o céu Primeiro tu é bola, depois se encarar o céu A trezentos por hora, vem acabar Primeiro tu é bola, depois em canotel Há trezentos por hora, vem acabar Primeiro tu é bola, depois em canotel Aê, bruxaria é aquele mesmo, pô DJ, DJ no bicarra Aê, DJ no bicarra É o bravo da putaria